Para garantir a qualidade e assegurar que o produto está chegando certo no alvo, escolher adequadamente os bicos na hora da pulverização vai trazer rendimento e segurança para o produtor. Para a boa condução da lavoura, ter o timing de aplicação é fundamental para minimizar o ataque de pragas e doenças na cultura, o que pode atrapalhar o desenvolvimento e prejudicar o lucro do agricultor. Além de ter soluções eficazes de rápida ação, o produtor também precisa de equipamentos de qualidade para realizar o trabalho de pulverização. Para otimizar a operação, as empresas investem em tecnologia e conectividade, o que facilita a lida no campo. A Jacto hoje, por sermos de origem de fabricação de pulverizadores, nós temos desde um pulverizador de 400 litros, um pulverizador pequeno, até um pulverizador automotriz de 4.500 litros, quer dizer, com toda a tecnologia que possa estar embarcada, ou seja, para a característica da região, pulverizador, nós temos para atender toda e qualquer necessidade do produtor da região. Eu diria para vocês que o pulverizador hoje é o equipamento que mais trabalha dentro de qualquer propriedade agrícola. Para ter qualidade na hora da aplicação, a escolha adequada do bico faz a diferença no resultado, já que existe um tipo apropriado para ser utilizado em cada fase da cultura que pode potencializar a cobertura na planta. Primeiro, é necessário definir o objetivo da aplicação. Os bicos podem ser diferentes se o objetivo for atingir o baixeiro ou a parte aérea. Presando pelo alto padrão que a condução de uma lavoura exige, a Jacto desenvolve as pontas com processo de fabricação de cerâmica injetada. Nesse sistema, o acabamento é refinado, o que proporciona uniformidade de gota. Na verdade, a Jacto, na linha de pontas de pulverização, ela vem se posicionando aí como fabricante, desenvolvendo novas tecnologias e novos produtos. Nós estamos aí com quatro novos modelos de pontas de pulverização já no mercado, duas comercial e duas que nós estamos fazendo o pré-lançamento. Nós estamos falando aí da linha comercial do JAC e o JDC, que são cone vazio e cone cheio, e da linha de produtos JVS e JXA, que é um bico com indução de ar e um bico leque plano padrão de gota média afina. Na verdade, os bicos com indução de ar são bicos de gotas maiores, onde a gente consegue um melhor controle de deriva, evitando assim contaminação de áreas vizinhas. E nós temos também os bicos cônicos, para conseguir uma maior penetração em lavouros com alta densidade foliar, trazendo melhores resultados. Todo o processo de montagem é 100% automatizado e testado, seguindo o padrão da normativa. Este é o mecanismo mais moderno do mercado, já que proporciona repetibilidade. Características como vazão e o ângulo de pulverização são atributos que diferenciam os bicos. Está fazendo o processo de montagem 100% automatizado e 100% dos bicos testados, nos traz essa segurança, essa precisão, aonde a gente consegue levar para o agricultor um produto prêmio, que ele vai ter uma maior qualidade na aplicação defensiva agrícola. A empresa mantém um relacionamento próximo ao cliente para atender com agilidade as demandas do campo. Nós temos os nossos pontos de venda, os nossos revendedores de acto, por todo o Brasil e todo o mundo também, aonde eles podem estar adquirindo informações, e pelo próprio site da Jacto, aonde nós temos lá todas as informações dos modelos de bicos de pulverização. Wagner Cruvinel é produtor rural com área em cristalina no estado de Goiás. Ele é cliente de longa data da empresa e visitou a feira em busca das novidades. A gente já usa o produto delas há uns 5, 6 anos, tem correspondido sempre de forma exemplar para nós, em termos de qualidade do produto, assistência técnica deles é muito boa também. Então assim, só tem coisa boa para falar da Jacto, em relação ao produto, manutenção, assistência técnica, de forma geral, tem correspondido para a gente todas as nossas necessidades.